Fala pessoal, tudo bem? Observa só o prefeito Edmaringá sendo vaiado aí ao lado do presidente Essas vaias não são para o presidente, são para o prefeito É bom falar isso Depois vamos dizer que as vaias é para o presidente e não é, é para o prefeito Observe o vídeo até o final, compartilhe e já deixa aquele like Você não vale nada Fala! 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 Não, 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 não